oi aonde oi galera Fala galera, tudo beleza com vocês, nós estamos mais uma vez aqui no mato, nós viemos dar uma caçadinha de novo com os tilingues, nós chegamos aqui na beira desse lago aqui galera, tinha muita jureti aqui, só que nós como somos ruim de pedra, nós não matemos nenhum, mas não vamos matar galera, ó galera, essa aqui é a nova, um novo estilingue do meu amigo, que no vídeo passado, arrebentou, que já estava velha, nós compremos aí um estilingue novo pra ele aí, duro demais, e é isso aí galera, fica com o vídeo aí, que hoje tem pássaro, nós estamos chegando aqui na beira de um campo, né Marinho, aqui ó, como vocês podem ver aqui, aqui nesse campo senta um bocado de rolinha, de rolinha, de rolinha, é, vários passarinhos aí, nós vamos dar uma volta aqui no campo, nós vamos ver o que a gente encontra aí pra gente, ver se a gente consegue alguma coisa, algum abate aí, lá, vê uma pessoa lá, e é só aí testando aqui o estilingue, tá tudo ok vai lá, lá, lá ae, rapaz, eu não matei esse cabo é original foi só tirar esse cabo para a caveira a hora os papagaios do mãe quase se não tivesse eu quase passaram longe será que você está filmando bacana? olha ai a baladeira é baladeira minha tem que parecer uma baladeira é? é minha pele é para cima olha só olha 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 é peste eu estou pescadinho olha galera aqui é uma roça galera uma roça macaxeira macaxeira batata né esses pés esses pés é só pé de macaxeira galera nós estamos encerrando o vídeo aqui galera já está escurecendo aí mostrei aí nós vamos encerrar o vídeo aqui galera nós não encontremos muitos pássaros aí e nós não conseguimos matar nada também acertar nada mas nós não desiste galera nós vamos até nós consegue abater aí uma caça para nosso canal para nós e é isso aí fica com deus e é nóis